Oi pessoal, voltei pra mais um vídeo. Bom, no vídeo de hoje é uma maquiagem, eu ainda não sei como, porque eu tô gravando vídeo de transição, então preciso fazer maquiagem. Só que eu não sei como é que vai ser, mas tem que ser uma maquiagem bem bonita e bem marcante. É isso. Então, eu quero fazer, mas eu não tenho a mínima noção ainda de como vai ser maquiagem, cor e tal. Então, eu vou fazer uma parte, vou fazer um olho e volto pra mostrar pra vocês como vai ser o outro, como é que é a maquiagem, ensinando passo a passo. Então, bora lá. Bom pessoal, voltando, bora lá. A minha pálpebra já tá pronta e eu já fiz a sobrancelha. Então, agora eu vou fazer o olho. Eu já fiz aqui também o olho. Então, eu vou fazer o outro com vocês. Como eu disse no início do vídeo, eu não sabia qual, como é que eu ia fazer. Então, agora eu já tenho, né? Eu sei como é que eu vou fazer. E é isso. Como é o vídeo de transição, eu quis fazer a maquiagem assim bem... Marcante, bem, cheguei, bem... Bem, bem, bem. Bora lá. Vou pegar esse pincel e essa sombra aqui. Pegando um pouquinho, gente, tira esse excesso. E vou botando aqui e vou fazendo movimentos circulares. Pra... Só movimentos circulares, não vou puxar pra fora nem pra dentro. Com esse movimento, vai dar certo. Vou subir um pouquinho aqui pra cá. Continua no movimento circular. Continua no movimento. Agora, com... Esse tom aqui na paleta... Certo, nude. E o mesmo pincel. Vou pegar bem pouquinho. Vou botar aqui dentro do outro. E vou fazer o mesmo movimento. E vou fazer o mesmo movimento. Agora, venho com o pincel aqui, ó. Gente, deixa eu desfumar. Vou esfumar aqui as bordas, pra não ficar marcado. Venho com a sombra novamente. E pronto, gente. Agora, eu venho com a primeira sombra. O mesmo pincel. Vou pegar um pouquinho. Eu vou passar aqui. Agora, eu vou esfumar. E pronto. Agora, eu vou pegar... A paleta... A paleta... Red Rose. Outro pincel. Esse pincel aqui. Vou pegar a sombra Black. Um pouquinho, tá, gente? Tira bem o excesso. Que a sombra é muito pigmentar. Então... Se você estiver escutando nada aí... É simplesmente ficar... Só que tá precisando água agora. SeOtendo, tira bem o excesso. Qual Owl ou Memo? Que o suficiente. Ele está escutando... Fico. 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 Um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho. Falta aquela primeira sombra. Pronto, gente. Agora, vou pegar o pincel sujo de corretivo, dar um pouquinho mais aqui, bem na pontinha aqui, na cerda mesmo, não deitada aqui, mas aqui, eu venho aqui, ó, no pano e fazendo o corte. Venho com a esponjinha. E dou umas partezinhas assim pra tirar a marcação. Pronto. Agora, eu venho também com o pincel, com esse pincel, e vou fazer aqui tipo um corte. Pronto. Tá esponjinha, vou dar batidinhas. Pronto. Pronto, gente. Agora, vou pegar esse pincel aqui, venho nessa sombra aqui, e vou botando aqui só pra... sei lá. Pronto. Pronto. Agora, vamos fazer o seguinte. Eu queria um... Como eu falei, é um vídeo de transição, então tem toda aquela coisa de maquiagem, maquiagem e tal. Eu queria fazer, eu botei apenas esse sombra aqui, só que acaba que não aparece no vídeo. Da forma que vai ficar, com o filtro que vai ficar, então não aparece. Então, eu botei o leite dourado. Mas, como eu passei ela, eu vou passar também aqui no outro olho. Pra ficar igual. Então, vou passar primeiro ela. Só vou pôr aqui com o dedo. Vou dar aqui a live esfumada aqui. Só pra parte que saiu da onde estava marcado, esfumar, é... espalhar. E vai ficar assim. Agora, vamos com a cola. Vem com a cola de glitter. Vou botar assim, um pouquinho. Bem pouquinho. Venho com o dedo, ó. E vou espalhando. Porque se eu botar tanto de cola que eu preciso, vai ficar muita cola. Não vai secar, vai ficar ruim. Não é legal. Então, bota um pouquinho cola. E vai espalhando com o pincel com o dedo. Ou mistura o glitter na cola. Mas tipo a laminha. Tá? Agora, com o pincel, a gente vai pegar o glitter. O glitter dourado. Tableta. Tchau. 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 Tchau, tchau. VB. Pronto, minha gente Agora Vou dar uma limpadinha aqui Porque cargo ele Então dá uma limpada aí Vou pegar o delineador Esse aqui é o da Filsmude Esse aqui que ele tem Aquele pincelzinho bem Fino E vou fazer aqui o cantinho igual aqui E vou fazer aqui Pronto, minha gente Não ficou tão, 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 tão Mas eu não com o pincel Sujo Não aceitou Pronto Agora eu vou passar Máscara de cílios Tchau, tchau Pronto Pronto Fica muito lindo, gente Então é isso Eu vou fazer a minha pele agora E já volto Bom, pessoal Voltando Fiz aqui a pele Ficou assim Aí eu tenho que falar uma coisa Fiz aqui Um glitterzinho Um glitterzinho Abaixo do delineador preto Tipo um fio de ouro aqui Que eu achei que fosse legal Como é o vídeo de transição Então eu acho que fica legal Chama bem a atenção É pra ser a sua maquiagem Mas realmente que chama a atenção Então eu peguei Misturei glitter Com cola Fiz tipo a laminha de glitter E passei aqui E acho que ficou bem bonito Aí eu fiz a pele Fiz a pele assim mais Mate Com alguns pontos iluminados Pra isso Eu quero que a atenção Seja mais pro olho Então é isso, gente Ficou assim E é isso A pele foi bem Bem leve E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Agora eu vou Terminar o vídeo de transição Se gostou Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Me siga lá nas redes sociais Um beijão E até o próximo vídeo Tchau